Mas com sinceridade, eu digo que todo mundo tem seu preço. Pra fazer o quê? Foda-se, qualquer coisa. Ah, eu acho que eu faria muita coisa por uma grana, mas... Uma mamada por um milhão. Tipo, só fazer assim, ó. Um milhão. Você só abraçou um pênis com a sua boca. Botou. Tirou o queijinho assim, ó. Um milhão no bolso. Pra você investir mais em pó de parras. Não, tô tranquilo. Ah, uma mamada, Monark. Um milhão. Só pegar um pênis e fazer assim, ó. Tô de boa, cara. Um milhão? Esse barulho, hein? É só uma. Tá o cara com a maleta falando, só uma.